Goiânia Goiânia, daqueles tempos e sonhos Embalou meus lindos sonhos Em todas as coisas que fiz Goiânia, minha capital querida Faz parte da minha vida Por isso que sou feliz Goiânia, que me dava esperança Guardo as mais lindas lembranças Que o coração pede bis Goiânia, dos bons tempos de menino Choro quando escuto o sino Do relógio da matriz Me faz voltar ao meu tempinho de criança Da minha querida infância Que lá distante ficou Linda Campinas Hoje está bem diferente Mas não sai da minha mente Como tudo começou Goiânia Cada dia se espante Graciosa, linda e grande Quem te viu e quem te vê Goiânia Sempre andamos lado a lado Você foi meu berço amado Não consigo lhe esquecer Goiânia Goiânia, linda capital das flores Campinas, meus dois amores Dão mais vida ao meu viver Goiânia me acolheu Me fez afago Com palavras não lhe paro Mas posso lhe agradecer Muito obrigado Pela sua tolerância Na minha querida infância Que não volta nunca mais Linda Goiânia Minha perfumada flor Me acolheu com tanto amor Me proporcionando a paz Se fdo é um teatro Maravilha Música 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 Legenda Adriana Zanotto